Olá, tudo bem com você? Se você quer ganhar no seu primeiro concurso entre 13 e 6 mil reais, você chegou no canal certo, você chegou no vídeo certo, porque hoje eu vou falar dos cargos públicos quase que secretos, pouco divulgados na grande mídia dos concursos públicos e que tem a concorrência baixíssima e que aumenta aí as suas chances de conseguir a sua aprovação logo no seu primeiro concurso público. Quem sou eu? Sou o professor Marlon Souza, especialista em técnicas de aprendizagem acelerada e estratégias focadas em concursos públicos e hoje eu vou explicar para você como aumentar as suas chances de aprovação buscando os cargos menos concorridos e que pagam uma boa remuneração. Professor Marlon, aonde estão esses cargos? Bom, antes de falar para você, eu quero falar o grande erro aí da maioria dos concurseiros. A maioria dos concurseiros, eles seguem a manada, eles vão para onde estão as maiores concorrências, como Polícia Rodoviária Federal, os cargos do Tribunal de Justiça, entre outros cargos aí que saem com muitas vagas, órgãos que costumam chamar muita gente, vai muita gente fazer esses concursos. Então, a concorrência desses concursos são muito, muito, muito grandes mesmo, ok? Professor Marlon, dá um exemplo aí. INSS, uma vaga para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no último concurso, 10.305 concorrentes para uma vaga. Se você usar a regra dos 8% das pessoas que realmente estão preparadas para o concurso, nesse caso aí de Porto Alegre, ainda restam 800 pessoas concorrendo uma única vaga. Ah, professor, mas costuma chamar mais do que um. beleza? Mas para você ter chance de ser convocado no período de vigência de um edital, você tem que estar, né, obrigatoriamente entre os primeiros, entre os 50 primeiros aí nesses concursos públicos, beleza? Agora, professor Marlon, aonde estão as vagas quase que secretas? Elas estão nos órgãos estaduais de menos divulgação, aqueles menos conhecidos e também, né, no âmbito das prefeituras. Existem vagas que pagam aí salários altíssimos, só que poucas pessoas concorrem, né, poucas pessoas ficam até mesmo sabendo desse concurso, porque elas costumam não aparecer aí nos grandes órgãos de divulgação, beleza? Somente os concurseiros profissionais que ficam ali pesquisando, né, os concursos é que eles acabam descobrindo ou somente as pessoas, né, que moram naquela região, né, que a maioria dos casos são essas, pessoas que moram na região é que ficam sabendo desses concursos públicos aí. E boa parte das pessoas que moram na região não fazem o concurso. Por quê? Porque só saiu uma vaga. A mesma pessoa que se inscreve para o INSS para concorrer uma única vaga na esperança de ser chamada porque vai ter, né, ou a ideia é que vai ter outras convocações e aí ela não faz essa única vaga para a cidade dela com uma concorrência muito, muito menor. Vou te dar um exemplo, né, no concurso que eu passei em primeiro lugar para analista de trânsito do Detran do Estado do Mato Grosso. Foram 153 pessoas concorrendo uma única vaga. Beleza, muita gente antes da prova falou para mim, cara, desiste, não vai dar certo e blá 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 e toda aquela parafernália de palavras ruins, né? Eu disse para as pessoas, ó, tô nem aí, já me inscrevi, já gastei meu dinheiro, já gastei meu tempo estudando, né? Melhor dizendo, investi meu dinheiro, investi meu tempo estudando, eu vou fazer a prova e vou passar, ok? Fui lá, fiz a prova e aí, passei, né? Fui primeiro colocado no concurso público e aí eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Analisando os dez primeiros colocados, eu vi que a grande diferença foi a minha para o segundo, porque deu aí uma diferença de cinco questões, mas os demais tem uma diferença básica de apenas uma questão e aí você percebe que depois do décimo, aí a diferença fica muito grande entre as questões do décimo colocado para os demais, né? Fica aí uma diferença de cinco, seis, sete, dez questões. Professor Marcos, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que cerca, né, de oito por cento apenas estavam se preparando para esse concurso, né? Que é a média aí de doze, né, para 153 vai dar a média aí de doze, treze pessoas mais ou menos que estavam se preparando para esse concurso, estavam com uma base, né, preparada para fazer essa prova. E isso acontece na maioria dos concursos, essa média, quando é mais alta, é de dez por cento de pessoas que realmente estão preparadas para fazer a prova. Professor, mas eu só tenho nível médio. Existem cargos de fiscais nas prefeituras e também nos órgãos estaduais que pagam muito bem para nível médio, ok? E são cargos poucos divulgados mesmo, que você ganha aí cerca de três mil e quinhentos reais até cinco mil reais, tá? Sendo fiscal, fiscal de TDI, fiscal de obras, tá? São muito bem remunerados nas prefeituras e costumam ter uma concorrência baixa também, beleza? Então fique de olho nesses cargos, pesquise mais sobre esses cargos, tá? E faça essa análise aí dos oito por cento. Se você se preparar para um concurso desse, a chance de você conseguir a sua aprovação é muito maior do que você, né, deixar para se preparar em cima da hora, por exemplo, para o INSS da vida ou para uma polícia rodoviária federal. É muito mais difícil você conseguir a sua aprovação no concurso desse nível, ok? Aprenda se você está aí, né, passando por mais dificuldade financeira, não tem ninguém bancando os seus estudos e você está trabalhando para conseguir manter os seus estudos, porque você tem um objetivo maior, pense bem nesses cargos aí, analise os cargos na sua região, nos órgãos públicos da sua região, tá? Então fiquem de olho nos órgãos, são vários órgãos estaduais, eu não vou listar todos aqui, porque eu quero que você pesquise e conheça mais o seu estado, tá bom? E a sua cidade, os cargos da sua cidade e descubra aí qual deles se encaixa melhor em você, beleza? Ah, antes que eu me esqueça, se você ainda não segue o canal, siga esse canal, compartilha esse vídeo com aquele amigo querido que você gosta e quer ver ele sendo aprovado no concurso público e deixe o seu joinha, porque eu tenho uma meta de crescer esse canal e ajudar o máximo de concurseiros possíveis e eu preciso que você me ajude nisso, beleza? Para que eu continue publicando o vídeo aqui, eu preciso que você também, né, me ajude deixando o seu like, deixando o seu comentário, dando dicas, né, de vídeo, de assuntos que você quer ver aqui nesse canal, beleza? Então, conto com a sua ajuda, forte abraço, bons estudos e a gente se vê no próximo vídeo!